Funções gerais do hipotálamo Controle do sistema nervoso autônomo É o hipotálamo que controla o seu sistema nervoso autônomo Sabe quando você tá lá no trabalho e aí o chefe começa a gritar com você? Você começa a suar, você começa a tremer, você quer matar o cara Mas o que te segura, sabe o que é? Eu sou hipotálamo Se você fosse um psicopata ou um sociopata, você ia matar o seu chefe Mas como você consegue segurar o seu comportamento emocional? Você não vai fazer isso, você vai falar Tudo bem senhor, tá tudo bem Mas por dentro você tá explodindo Por quê? Porque o hipotálamo é um importante regulador do sistema nervoso autônomo E pelo fato dele controlar o sistema nervoso autônomo E também ter conexões importantes com áreas emocionais Evidentemente situações emocionais desfavoráveis Eles vão estimular de alguma forma o seu sistema nervoso autônomo Fazendo você suar, chorar, alguma coisa que seja de função autônoma Isso se dá pela relação entre o hipotálamo, o sistema nervoso autônomo E a sua parte emocional, o sistema límbico É muito interessante isso Outra função, regulação da temperatura corporal Então o hipotálamo é um tipo de termostato pro seu corpo Dependendo da temperatura que tá o seu corpo A gente tem receptores, né? A gente tem núcleos hipotalâmicos Que vão fornecer informações pro seu hipotálamo E ele vai estimular a vasodilatação, sabe pra quê? Pra você suar e eliminar aquela água E equilibrar sua temperatura Então ele regula a sua temperatura corporal Através da sudorese pelas glândulas sudoríparas Isso se dá também pelo controle autônomo, tá? Regulação do seu comportamento emocional Então o seu comportamento emocional Ele é regulado pelo hipotálamo Pelas suas conexões com o sistema límbico Então isso é muito importante Regulação do equilíbrio salínico e pressão arterial Isso tem relação também com a temperatura Essa questão de vasodilatação e retenção de líquidos Porque essa regulação de equilíbrio salino e pressão arterial Se dá pela secreção do ADH hipotalâmico Então aquele ADH que é produzido nos núcleos Paraventricular e supraóptico Ele é produzido no hipotálamo Armazenado na neurohipófise E posteriormente ele é liberado na corrente sanguínea E vai agir nos rins Então essa regulação do equilíbrio salino E da pressão arterial Se dá através do ADH Que é chamado também de vasopressina Porque equilibra a pressão arterial A regulação da ingestão de alimentos Ou seja, a regulação da sua fome E também da sua sede É dada pelo hipotálamo Então isso é muito importante De você entender Então regulação de sede e fome Que são questões de sobrevivência Então quando você está com fome ou com sede Esse disparo emocional é dado pelo hipotálamo E aí aquela sensação de você ficar salivando Isso ocorre pelo hipotálamo Então quando você está com fome Quem recebe essa informação é o hipotálamo Então o estômago está vazio Ele manda uma informação por hipotálamo O estômago está falando assim O hipotálamo Avisa esse cara aí que ele precisa comer Senão eu vou degradar minhas próprias paredes Aqui que eu estou com muita fome Aí o hipotálamo Ah, entendi Vou avisar Aí ele começa a fazer sua boca salivar E aí você precisa comer ou beber alguma coisa Então quem avisa seu estômago Ele avisa o hipotálamo Que você precisa comer Então coma Controle do sistema endócrino Evidentemente a gente já falou bastante isso Então ele tem o controle do sistema endócrino Através do controle hipofisário Então basicamente a hipófise não tem autonomia nenhuma para funcionar A hipófise só secreta seus hormônios Se o hipotálamo permitir Então quem controla o funcionamento hipofisário Em sua totalidade é o hipotálamo Se vocês querem detalhes desse controle Vai lá no módulo de sistema endócrino Que eu falo sobre tudo isso Regulação do ritmo circadiano Do sono e da vigília Então o ritmo circadiano É o que você tem que ficar acordado ou dormindo É o sono e a vigília Então a gente tem um ritmo diário Quando você viaja por um lugar muito longe Esse ritmo fica alterado Por que isso ocorre? Porque eu tenho conexões do hipotálamo Com o sistema sensorial Ou seja, eu tenho conexões do hipotálamo Com o quiasma óptico Então quanto mais luz Mais estimulado fica o meu córtex cerebral Então eu tenho conexões importantes do hipotálamo Para manter a gente acordado Para manter funcionando aquele SARA Lembra o SARA? Tem várias partes do sistema nervoso Que fazem parte da SARA Inclusive aqui o hipotálamo Então isso estimula a sua vigília Mantém o seu córtex ativo Porque está entrando bastante luz E passando lá pelo nervo óptico E da mesma forma o sono Também é regulado pelo hipotálamo São funções orgânicas primordiais Por quê? Porque é durante o sono Que a gente tem a recuperação Dos nossos sistemas corporais Então a gente tem síntese proteica E secreção de GH durante o sono Então é muito importante Que a gente tenha esse ritmo diário Que a gente durma E que a gente fica acordado Durante algum período Quem regula o seu ritmo diário O seu sono e sua vigília O sono e vigília em partes É regulado pelo hipotálamo Porque a gente tem outras regiões Do sistema nervoso Como a formação reticular Que é também um importante Regulador da vigília A formação reticular Que é um órgão Presente aqui no tronco encefálico Como vocês vão ver aí Nas aulas de mesencefalo Ponte e bulbo A formação reticular é uma coluna De núcleos e fibras nervosas Que formam uma rede Que é importantíssimo Na sua vigília Então é um controlador da SARA O sistema ativador reticular ascendente É um sistema de ativação Do seu córtex cerebral Para te manter acordado Então regulação do ritmo circadiano Sono e vigília São também funções hipotalâmicas E por último O controle do nosso comportamento sexual Como o hipotálamo Ele é importante Eu coloquei aqui para vocês Resumindo Regula a sua sobrevivência Ele regula o comportamento emocional e sexual Porque ele tem conexões importantes Com o sistema sensorial de áreas sexuais E isso estimula o hipotálamo A gerar ereção Entumecimento de órgãos sexuais Ejaculação Tudo Ele vai ser o responsável Pelo seu comportamento sexual Só que assim Esse comportamento sexual É aquele comportamento reprodutor Porque assim Resumindo O hipotálamo regula a sua sobrevivência Basicamente quem garante A reprodução de todas as espécies É o comportamento sexual É a reprodução Então esse comportamento sexual Vai estimular a reprodução Então você vê em outros animais Cachorro Gato Os bichos aí do mato Os bichos reproduzem em qualquer lugar É extinto para os caras Só que assim O ser humano ele evoluiu A um ponto Que a gente tem Tem uma etiqueta Então tem lugar para fazer isso Para se reproduzir Entendeu Então o ser humano Como o cérebro cresceu Para entender A diferença entre o certo e o errado Não matarás Não farás sexo na praça da Sé Esse tipo de coisa Entendeu Então isso é parte Do hipotálamo Quem segura Aquele não matarás Do seu patrão Sabe seu chefe falando merda Você Você treme Sua Coração batendo forte É porque você tem uma ligação Do sistema Do hipotálamo Com o sistema nervoso autônomo Então Aquilo está segurando Não matarás Hipotálamo me diz Que não matarás É isso Entendeu Quando o cara é psicopata Ele não sabe a diferença Do certo e do errado Por isso que esses caras Que são psicopatas O cara tem que ficar preso Tem que ficar isolado E ele não pode ter contato Com aquilo que ele fez Então esse comportamento emocional Psicopatia Essas coisas Isso é controlado Pelo hipotálamo Pelo hipotálamo